Aê, é o baile dos vigaristas DJG H7 DJG H7 DJG H7 DJG H7 Você tá no tempo para isso Bem-vindo ao baile do tempo DJMinha 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 DJG H7 DJMinha DJMinha PJMinha E RP DJMinha MC Esse bonde avonado te pega de jeito machucado a chata e te dá um sacote Vem, vem no sexo e rote, vem, vem no sexo e rote Com a tropa do casinho, que a menina sim Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o copão Com a tropa do casinho, que a menina sim DJ Tenebroso Esse bonde avonado te pega de jeito machucado a chata e te dá um sacote Vem, vem no sexo e rote, vem, vem no sexo e rote Com a tropa do casinho, que a menina sim Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o copão Com a tropa do casinho, que a menina sim Volve